Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vamos para mais um vlog? Hoje é vlog de organização. Vou organizar junto com você esses livros e o guarda-roupa. Meu guarda-roupa, alguns dias atrás, a gente comprou essas caixas organizadoras que mudaram toda a organização. Gente, amiga, olha só a diferença. Antigamente, as roupas estavam tudo caindo no chão. Agora, tá bagunçada a caixa, eu vou mostrar. Mas não cai mais no chão, tá dentro da caixa. Eu vou tirar aqui as coisas do lugar pra gente começar. Lembrando que tá bem bagunçado, porque o Isaías mexeu aqui pra poder pintar o quarto. Então, tirou tudo do lugar, então já estava bagunçado. Aí bagunçou ainda mais. Hoje eu vou tirar algumas coisas que estão vencidas, de maquiagem. Algumas roupas que eu não vou mais usar. Toda vez que eu faço organização no guarda-roupa, eu tiro roupa que eu não estou usando e nem vou mais usar pra doação. E hoje vai ser do mesmo jeito. Agora eu vou começar a tirar e já já a gente conversa mais um pouquinho. Tchau. 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 Terminei Aqui em cima eu coloquei Os paninhos de mesa Ali os produtos, que é pro Luiz não mexer, né Aqui embaixo tá as roupas Aqui embaixo Mais roupas, aqui é peças íntimas Aqui eu coloquei os produtos dos meninos É o shampoo, o creme, os perfumes O meu creme Ali tem uma calça jeans que os Aes quase não usa E aqui ficaram as roupas do Luiz Pronto Ficou organizado Ainda faltam aqueles livros ali E agora vamos pra esse lado Que eu também já tinha ajeitado aqui Vou só Arrumar essa parte aqui Não essa caixa de baixo, só essas roupas que estão aqui Emboladas Aqui eu terminei Não mexeu embaixo Que pra mim tá organizado já Essa caixa Eu recebi ela da Ala E eu não sei no que eu vou fazer com ela É uma caixa maravilhosa Mas eu ainda não achei utilidade pra ela Mas eu vou achar uma hora Quando eu achar eu mostro pra você Aqui eu coloquei as fronhas E coxa de cama Aqui são vestidos de pra igreja Desse lado Tem uns lençóis Que é a parte onde o Luiz fica brincando Mas eu vou dobrar tudo aqui agora Aqui só é a rede e os lençóis que a gente dorme todo dia mesmo Vixi, tava bem Deu certo Agora eu só vou arrumar isso mesmo E aqueles livros que eu mostrei no início Ali na prateleira Pronto, amiga Terminei Pra mim tá organizado Glória a Deus Terminamos Quase, né? Vixi, vixi, vixi Vixi, vixi 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 É assim que eu me sinto, quando eu vejo tudo no lugar Até suei, ó Quando eu vejo tudo no lugar, eu me sinto mais forte Na hora que eu tô fazendo É bem, assim, desafiador Mas depois que eu termino Eu fico me sentindo muito orgulhosa De mim mesma, por eu ter conseguido Então é isso, vou agora editar Que já tá quase a noite Pra esse vlog sair aqui no canal Eu tô postando todos os dias Entre 10 a 11 horas da noite Pra você ter o dia inteiro pra assistir Então não esquece Deixar teu joinha, compartilha esse vídeo Com alguém, pra gente conseguir Chegar na nossa meta A nossa família está crescendo E a meta do ano é Fechar o ano com 20k A gente consegue, se você entrar nessa campanha Junto comigo e compartilhar o nosso vídeo Pra que outras pessoas Iam se inscrever também aqui no canal Até a gente alcançar os 20k Então, até passar, né O... Como é que eu posso dizer? O limite é o além, né A gente vai Até onde Deus quiser Até onde Deus nos permitir E bora lá Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida A pessoa quer ir embora Tchau Anda que a cama agora é a hora Pra ele subir Tchau 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 Aperta Tchau Tchau Tchau